Olá! Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, nós hoje estamos a caminho de Troia porque vamos passar 3 dias e achámos por o bem dividir estes 3 dias em 3 vídeos, portanto vão sair 3 episódios e hoje será o primeiro dia, portanto fiquem desse lado se quiserem continuar a assistir aos nossos dias. Tens aqui a minha mami e a minha irmã, todas ficam aqui a assigar a fronteira dos seus filhos e elas estão a curar-nos porque ficava mais fácil e muito legal, porque uma vez que estávamos na lentejo, dá-lá mais jeito de darmos assim a voltinha e então a minha mãe fez um favor e ele fez a curar a mim, obviamente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, já chegámos, eu vou fazer o tour mais ou menos pelo nosso apartamento, isto é enorme! Para vocês terem noção, eu estivei a perguntar ao Pedro, Pedro onde é que está o quarto? Então assim entrámos, está aqui a porta, esta é a visão quando se entra, então dá para aqui tem uns armários, vocês põem as coisas, a roupa, sei lá, a mala, qualquer coisa. Aqui do lado direito temos o quarto, veja só, aqui tem mais uns armários, tem a cama, é enorme, o único erro é ser assim, estes dois colchões porque o Pedro fica sempre com o cu ali enfiado no meio, está sempre a reclamar e não dorme a noite inteira. Pois aqui temos uma porta, pois aqui temos uma porta, que vai dar a nossa baranda, ah que belo! Amor, amor, já viste isto? Tem as duas, umas cadeiritas. E ali ao fundo deve ser a praia, pelo menos parece, ali. Se não andar a andar temos um espelhito, que é para eu ver se sai em condições. E aqui temos a casa de banho, a primeira luz, ok, e estar aqui, que giro, temos uns coadinhos de higiene, estão fofitos, temos uns coadinhos de hibos rochê, ai o shampoo é de, amor, viste que o shampoo é de hibos rochê? O que é que é? O que é que é um shampoo? É, aqui é um coadinho, apesar de você para usar, não é shampoo, é shampoo. Aqui temos a banheira, que é bem fofa, bem agradável, aqui temos as toalhas, não é interessante, até aqui tem a sanita, o bibé. Vamos passar para os bens. Um bocado bem normal. E agora, a parte mais gira. Fomos recebidos assim, tem o champanhe, uma aguita, uma frutinha, e isto aqui eu espero que seja no tempo. Tela, espero. Pronto, assim que tem a nossa nosita. De nada, vamos ver se vamos à piscina um bocadito, porque já são por volta das... Cinco horas, quase. Quase cinco horas. Portanto, vamos aproveitarmos um bocadinho a piscinita. E pronto, é isso. Até já. Então, este é o nosso look sensual. Para entrar na piscina interior e na jacuzzi. Pagámos mais ou menos três euros por elas. Valeram a pena? Três euros. Sim, eu acho que este completa qualquer look. Portanto, invisto-o nestas toquinhas. Estou com o máximo. E então, eu vou mostrar-vos agora um bocadinho do hotel. Vamos mostrar-vos aqui como é a piscina interior e lá fora. Uma coisa que está totalmente indo boa, é que tem piscina interior. Quase pequenito. E aí? O que temos aqui? Também podemos abrir minhas寿as, mais eu vou mostrar-vos apenas um bocadinho. E aí? Leito. É. 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 Eu vou deixar um bocadinho assistir-se porque está muito vente e eu estou a morrer de frio também. Doido! Então, eu e o Pedro já tivemos na piscina anterior, já tivemos na piscina normal e agora tomaram uma banhoca. Oi cabelinho, posso gravar em paz? Eu e o Pedro agora vamos tomar uma banhoca para entretanto ir jantar. Mostrar-vos, aliás. Obrigada, lindo, o Nando. E pronto, e agora já vos digo qualquer coisa. Eu e o Pedro já estamos a sair para jantar, já tomámos banho, já nos arranjámos. E já vos mostro até que nós vamos jantar. Nem nós sabemos da realidade, porque não conseguimos encontrar um sítio fixe na internet, porque a internet aqui não é assim tão boa. Então vamos só andar, só o que Deus quiser e descobrir um sítio giro e bom para jantar. E eu já vos mostro como é que eu estou vestida, tá? Então nós já chegámos aqui à Marina, vamos decidir a qual é o restaurante que vamos comer. Está caindo! Está só, olha só, olha só. Essa é a carne de bacon fica deslevida que toma ainda o bico e a carne da bacon fica deslevida com a quantidade da tapa. Não tem arroz. E desiludida porque não há arroz. É isto. De qualquer modo. Foi este o restaurante dos filhos. Chama-se... Ribamar. 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 E... Mas é amanhã. Amanhã é que vai ser o peixe. Mas pronto, amanhã é outro. Hoje é o meu episódio interessante. Amanhã é a vez. Amanhã é a vez, amanhã é a vez. O outro. Bem, nós estamos agora a sair do restaurante. Já estamos a... Já estamos? Já temos a pança cheia. E agora... Prestar-nos a caminhada aqui da luz é boa. E vamos finalmente deitar-nos na caminha. E vamos ficar escuros para ali. Portanto, já vos digo alguma coisa quando chegarmos ao hotel. Tchau. 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 Tchau, amor. Já sei. Boa, amor. Eu já sei, tu não sabes, mas já sei. Bom, então fica isso, assim. Estejam atentos, vocês também. Eu e o Pedro cometemos um erro. Nós fomos jantar e pensávamos. E pensávamos que o supermercado fechava às 11h. No caso, o Pedro viu na net que o supermercado fechava às 11h. Mas quando chegávamos lá, o supermercado tinha fechado às 9h. Então viemos para o hotel, blá, 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 blá. E eu vim num bom folheto aqui do hotel que o bar fechava à 1h da manhã. Então pensei, bem, vou esperar mais ou menos até a meia-noite e meia para conseguir comer a minha coisa dessa hora para não aguentar o resto da noite. Porque eu fico acordada até muito tarde. E agora são paio e noite e manhã. Nós descemos até ao bar. E o bar, afinal, fechamento. Liguei para a recepção, perguntei se havia alguma alternativa para nós comermos. E a única alternativa é sair do hotel e ir ao casino. Claramente não nos apetece. Nem vamos sair para ir ao casino. Mas eu estou morrendo de fome. Não sei como é que vou sobreviver esta noite. Sem conta. Vamos lá. Temos foco. Vamos ao casino. Bom.